Olá gente linda do coração, o vídeo de hoje, devo fazer ITEC ou não, que é o que muita gente tem dúvida mesmo E tirar essa dúvida, sério, entre todos os meus inscritos, a maioria deles Um beijo pra Juliana Carvalho, um beijo pra você, muito obrigada por me acompanhar, por pedir o beijo, tá bom? Um beijo enorme pra você A real tiração de dúvida, palavra que eu tirei nova do meu vocabulário, tiração de dúvidas, não é mesmo? Está em vocês mesmos, tá? Isso é um grande fato Porém, eu vou tentar ajudar vocês a buscar essa resposta dentro de vocês, beleza? Então, se vocês gostarem, já deixe seu like, já se inscreve pra fazer parte dessa família que você está crescendo Comentem as dúvidas de vocês sobre ITEC, tá bom? E o que vocês acharam desse vídeo também Vamos ao vídeo Depende muito do que vocês querem pra vida de vocês Porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa que é verdade, a pura verdade A ITEC te prende muito Assim, ó, no primeiro ano, você gosta da escola porque é novidade No segundo, você já está ficando de saco cheio E no terceiro, você já não aguenta mais Quer trabalhar? Você não pode Porque nenhuma empresa vai te pegar pra trabalhar à noite Você sendo menor de idade e por pouco período de trabalho, entende? Então a ITEC, ela te prende muito Você vive pra ITEC Eu não pensava nisso quando eu prestei pra prova, entendeu? Eu não pensei que ia ser assim Então hoje eu estou falando isso pra vocês Vai ser assim Então vocês têm que primeiro fazer essa avaliação e falar Vocês estão dispostos a viver pra uma coisa só? Estão dispostos a saber que vocês não vão poder trabalhar durante o ensino médio? Estão dispostos a saber que estágio que a ITEC oferece? Muitas vezes você vai ter que faltar no dia de aula Que nem o estágio do meu curso é quinta-feira Quando tem estágio de quinta-feira, as meninas faltam Entendeu? Ou nas aulas de tarde ou nas aulas de manhã Porque o horário não bate, entendeu? Então vocês estão dispostos? Então é essa a pergunta que vocês têm que fazer em primeiro lugar Segundo lugar, é que assim, vocês têm que ver Se vocês estão numa escola particular boa, entendeu? E o objetivo de vocês é passar no vestibular Jugo, Enem e coisas do tipo Não vão pra ITEC Por quê? Primeiro, vocês estão numa escola particular Então vocês vão ter mais conteúdos E chances de passar no vestibular do que quem está na pública E ou na ITEC Que tem que buscar todo esse esforço sozinho A escola particular já te dá de mão peijada Isso só depende de você Entende? Então se o seu objetivo é passar no vestibular A ITEC não é a opção ideal Porque a ITEC te forma num curso técnico Ele é pra te formar num curso técnico Porém, ele tem a opção de você fazer o ensino médio junto Por caso você esteja menor de 18 anos Entende? O que você pode fazer é continuar na sua escola particular de qualidade E à tarde ou à noite fazer o curso técnico, tá? Agora, se você está na particular Ou se você está na pública Se você está em qualquer escola Mas você quer testar algo diferente Você está cansado de fazer tudo a mesma coisa Então vai pra ITEC Porque eu garanto que vão ser experiências incríveis Que nenhuma outra pessoa vai ter igual a sua Eu me viria outra pessoa se não estivesse na ITEC A ITEC me mudou muito Eu não me arrependo de ter feito ITEC Ela me transformou em uma pessoa melhor Ela me mudou demais Então... E ela me proporcionou experiências muito diferenciadas Então se você é essa pessoa que quer sair um pouco da caixinha e tal De tradicionalidade A ITEC é uma boa também pra você Agora, se você está numa escola pública E quer prestar ITEC? Meu, vai com tudo Preste ITEC Eu aconselho super Tá? Porque a ITEC tem um nívelzinho maior de ensino E ainda você sai com técnico, né? Porque sair com diploma do ensino médio Qualquer pessoa pode sair Sabendo do que estuda o ensino médio ou não Agora, com o ensino técnico É um diferencial Entende? Então vá pra ITEC Porque lá você vai ter o ensino médio Agora, se você tem um sonho de estudar na ITEC, gente Um sonho Mas você está estudando em particular Ou sei lá, em qualquer outro lugar Que não seja público Ou enfim Vai pra ITEC Se é o seu sonho, cara Siga seu sonho De verdade Vai pra ITEC Você não vai se arrepender Eu acredito Pelo menos eu não me arrependi Tá? Só que assim Você vai ter que viver pra ITEC E você vai ter que estar ciente De que a ITEC não tem o suporte Que uma particular tem Entende? Que nem particular tem reforço De matemática Reforço disso, daquilo A ITEC não tem reforço de nada A ITEC é uma escola pública Só que tem o técnico junto E tem uma qualidade um pouquinho maior Entendeu? Só que o suporte é igualzinho pública Tipo É você por você Entendeu? Tem lição de casa todo dia Essas coisas todas Pelo fato do ensino ser De uma qualidade melhor Do que a pública Então assim Se é o seu sonho Siga seu sonho Não importa onde você esteja Em qual classe social você habita Siga seu sonho Fica ciente de que a ITEC Não vai te preparar pro vestibular Então se o seu objetivo é o vestibular A ITEC não é uma opção boa Entendeu? Porque a ITEC te forma Pra ser um profissional do ramo técnico Não pra você passar no vestibular Ou coisas do tipo Entendeu? Mas a ITEC é muito boa em si Eu espero que Dê pra vocês organizarem a ideia de vocês Anotem no papel O que vocês querem pra vida de vocês No ensino médio Ah, eu quero o curso técnico Ah, meu sonho é fazer ITEC Minha idade é passar no vestibular Eu só fui pra ITEC Porque eu não tinha mais condição De pagar a escola particular Entendeu? Eu não tinha Então eu fui pra um nível de ensino Melhor do que uma pública comum Que no caso era a ITEC Porque o meu objetivo Era o vestibular Tanto é que eu fiz muitas provas Pra passar em escola particular Eu passei com bolsa Porém ainda ia ficar muito caro Pra minha mãe pagar Entendeu? E na época não tinha idade Pra trabalhar E nem tal A única opção que eu tive Era a ITEC Por isso que eu fiz a ITEC Senão eu estaria numa particular E trabalhando à tarde Entendeu? Mas Então tem que ver A prioridade de vocês O que vocês realmente querem pra si Tá bom? Espero que esse vídeo ajude E vocês acharem a resposta Pro que vocês precisam Comenta aqui embaixo Se esse vídeo ajudou E o que vocês decidiram Tá bom? Um beijo enorme Muito obrigada Por todo o carinho Por me acompanharem De verdade Por dêem mais dicas de vídeo Se vocês querem beijos Nos próximos vídeos Comentem aqui Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo